Meu nome é Silvana França, eu estou aqui para dar meu depoimento sobre a formação de coach quântico com o professor Alessi Lima. Esse curso, para mim, foi realmente um divisor de águas. Foi maravilhoso, fantástico, é transformador. E só fazendo é que você realmente pode ver na sua vida a transformação que ele é capaz de causar. Sou muito grata por tudo isso que eu prevenciei hoje nesse curso.